Nós vamos primeiro fazer aquela experiência quando você está passando no corredor você vê um amigo e você fala o quê? Tudo bem? Então faz isso, em dúvidas você fala para o outro tudo bem? E dá a resposta formal e depois faz o contrário E não tem como bater palco porque você está no corredor e na outra direção porque você já conversa mas esse é nosso tudo bem porque nós somos bem educados normalmente a gente faz assim mas tem um outro faz agora mas faz 10, 15 segundos assim você vai perguntar como está porque as vezes a gente faz isso como está? Então faz isso e dá aquela resposta que provavelmente é um pouquinho diferente do que tudo bem, tudo bem Entendem? Como está? dá a resposta e faz o contrário depois vai fazer o acidente o primeiro tudo bem, tudo bem a gente faz porque nós somos bem educados a segunda a segunda a segunda como está a gente faz porque nós somos bem educados e nós temos um pouquinho de interesse uns nos outros então quando você tem um pouquinho de interesse você vai e fala tudo bem mas você não está você não está isso esperando uma resposta profunda uma resposta séria e a razão pela qual você não está esperando uma resposta muito genuína e profunda é que você está com pressa e o outro também provavelmente a nossa sociedade querendo ou não é definido por expediência eficiência a gente não para para saber como o outro está e muitas vezes a gente não quer saber porque quantas vezes na última semana você falou cara, eu estou com uma pressa eu estou com uma correria eu estava em uma correria e você justifica alguma coisa porque eu estou em uma correria a nossa sociedade hoje é definido muito por essa postura e a gente tem que perguntar por quê por que que eu culpo a correria porque tem fatores externos e internos que estamos influenciando para tomar essa postura de expediência e de eficiência mas ao custo dos nossos relacionamentos e nosso próprio bem-estar além disso nós podemos pensar assim que o mundo sempre foi meio bagunçado hoje está mais bagunçado nós vivemos numa realidade hoje num mundo que é mais bagunçado do que nunca por sinal não vou usar PowerPoint aqui a própria natureza do tema me fez pensar que seria melhor não usar Spotify obviamente fazer anotações não vai ser uma palestra normal e com muita empolgação e com PowerPoint inclusive obrigado Júnior pelo menos se eu se colocou um intervalo entre eu e a Linda porque eu depois dela não faz sentido nenhum é anticlimático próxima vez eu quero ir primeiro depois deixe ela terminar tá ela é fera demais e ela usou PowerPoint e ela é muito boa empolgada eu também sou às vezes mas hoje não o assunto é diferente hoje é um assunto que eu tenho brigado com o próprio assunto e com Deus desde outubro do ano passado mas já vamos chegar lá só que não vai ter PowerPoint o mundo bagunçado o que eu quero dizer com isso? nós temos uma convergência de fatores externos e internos que causam em nós essa vida corrida o tempo todo nós temos fatores externos dois é um mundo moderno tecnológico eu quero enfatizar esse aspecto tecnológico nós temos a nossa correria nossa urgência tem muito a ver com o fato de que nós podemos acessar informação e notícias agora agora mesmo se eu não tivesse deixado o celular lá eu estaria pipando me dando no meu bolso eu fico tentando falar com vocês mas não preocupa porque é tudo instantâneo nós temos a tecnologia em termos de dispositivos e nós temos a tecnologia em termos de transferência de informação em milissegundos nós temos além da informação correta ou boa ou verdade nós temos fake news que está chegando em milissegundos para nós também então é um fator externo que tem a ver com tecnologia que começa a trazer estresse para as nossas vidas um outro fator externo é o mundo moderno geopolítico tecnológico geopolítico o que eu quero dizer com isso o fato de através da tecnologia nós temos como saber tudo o que está acontecendo no mundo neste momento em termos de geopolítico por exemplo em termos de tragédias em termos de em termos econômicos então a gente vive com esse estresse de saber de uma guerra na Ucrânia ou de saber da inflação que está vindo por causa da pandemia a gente sabe tudo e muito mais do que a gente quer saber inclusive fake news sobre a pandemia e nós temos posturas polêmicas bem bem diferentes somos irmãos entre isso mas eu estou desse lado você está do outro lado por causa dessas expressões externas no mundo moderno tecnológico no mundo moderno geopolítico nós estamos experimentando o pior do mundo podemos dizer que nossos antepassados não tiveram que experimentar agora você pode até falar que sim mas eles não tinham os mesmos problemas tinham mas nós temos os mesmos acelerados e intensificados mas tem fatores internos também e tem muitos na verdade mas o que eu quero falar é sobre as fraquezas da igreja hoje eu não sou essa pessoa eu sempre falo sobre as coisas boas eu sou otimista e por natureza mas eu preciso falar sobre o que tem acontecido na igreja para que por causa das fraquezas da igreja igreja sendo eu as minhas fraquezas igreja sendo nós as nossas fraquezas coletivas como que isso tem aumentado acelerado e intensificado as nossas reações às pressões do mundo ao estresse que nós espiritamos então fatores externos fatores internos quando eu digo que a igreja hoje está fraca ou enfraquecida eu estou falando eu estou falando sobre igreja evangélica ok tem na igreja católica americana ortodoxa mas nós estamos no meio protestante evangélico vou falar mais sobre nossa a realidade e a nossa ansiedade o estresse a inabilidade a lidar com estresse e com ansiedade é por causa da própria natureza da igreja evangélica mas eu já vou falar sobre isso então o que eu tenho falado até agora não tem novidade propriamente dívida mas a diferença é a intensificação e a aceleração desses fatores 100 anos atrás 1000 anos atrás sim seres humanos o mesmo mundo o mesmo planeta a mesma criação os mesmos problemas mas hoje é diferente a aceleração e a intensificação é principalmente por causa dessa habilidade que nós temos de saber tudo sempre o acesso que nós temos à informação não faz bem muitas vezes a outra coisa é que a nossa inabilidade de lidar com esse estresse é porque nós estamos mal preparados é isso que eu quero dizer quando eu digo que a igreja hoje é frágil é porque nós não fomos bem preparados para lidar para coping a palavra que nós usamos é a palavra inglesa que nós usamos em português a nossa habilidade de gerenciar o estresse e a ansiedade que nós estamos sentindo é como é como se nós fôssemos para as cataratas para beber água a gente quer água coisa boa mas você não vai beber água na catarata você não tem condições você vai morrer tentando beber água debaixo da catarata hoje nós entendemos que da mesma forma que água é uma coisa boa tecnologia é boa informação é boa mas nós só podemos receber só podemos beber o suficiente em uma quantidade limitada e nós estamos recebendo uma quantidade que é muito além da nossa capacidade de lidar especialmente nos últimos dois anos nós temos por causa da pandemia durante a pandemia nós temos visto estatísticas incríveis aceleradas dobradas triplicadas eu no início quando eu estava pensando como eu iria apresentar essa informação eu fui atrás de pesquisas porque eu achei que eu vou ter que provar isso mas não tem tantas pesquisas e a nossa realidade confirma todo dia eu preciso mostrar os dados para vocês se você olhar certas métricas pode ser depressão pode ser ansiedade pode ser suicídio pode ser overdoses de drogas pode ser famílias quebradas pode ser abuso doméstico coisas absurdas mulheres abusando os homens em casa isso eu entendo a minha esposa entende demais porque quando eu fico em casa muito tempo ela também quer bater em mim mas eu não gosto eu estou brincando só que é uma coisa séria mas dá para entender pandemia todo mundo em casa ninguém aguenta ninguém mais nós temos muitos desempreens muitas falências financeiras todos esses fatores se você pesquisar depois vai ser muito fácil você vai achar que nos últimos dois anos esses números despencaram despencaram pode despencar para cima ou só para baixo então eles antes despencaram eles fizeram o contrário eles disparavam isso obrigado eu obrigado pela compreensão vocês são que nem qualquer processador de tipo word que você vai digitando o google no seu e-mail você começa a digitar a palavra e ele já completa a palavra para você então vocês são esse auto sei lá para mim eu vou começar a palavra e vocês vão terminar para mim eu vou errar a palavra e vocês vão corrigir para mim preciso de vocês então nós temos todos por exemplo antes da pandemia uma criança de 8 anos de 10 anos não sabia o que era suicídio durante a pandemia tem criança de 8 e 10 anos se suicidando se você for para qualquer geração qualquer idade qualquer país qualquer esfera da sociedade e usando essas métricas de 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 ansiedade depressão e os outros que eu falei você vai ver que tudo decolou des aquela palavra que eles falam decolou des disparou porque nós não somos bem equipados para lidar com essa nova dificuldade e também na igreja nós não estamos bem preparados a fraqueza da igreja tem a ver com esse aspecto geracional esse aspecto de gerações as gerações mais novas desculpe porque vocês estão representados aqui nós que somos mais velhos conseguem ver uma falta de resiliência de todos eles nas novas gerações e a pandemia só intensificou isso não é culpa deles agora que você que achou que eu acabei de criticar você por ser jovem sem habilidade sem resiliência eu não estou criticando vocês estou criticando a gente porque na igreja de alguma forma nós não fizemos o nosso papel da forma suficiente para preparar vocês para lidarem com essa situação mas na verdade nem a gente consegue lidar muito bem com as novas realidades a ansiedade e vamos falar muito sobre essa palavra especificamente ansiedade porque ela ela consegue resumir ela ou é causa ou resultado dos outros fatores que eu tenho falado a nossa ansiedade é o resultado de nossa preocupação na igreja de que nós nunca podemos ser suficientes que nós nunca podemos agradar a Deus do jeito que ele quer e merece nós somos capazes de ir para os confins da terra para pregar o evangelho ou na nossa realidade nós somos capazes de sacrificar quase tudo custa o que custar para erguer uma nova empresa que ela seja bem sucedida que ela seja uma empresa de excelência relevante que traz soluções para a sociedade mas nós não temos disciplinas espirituais que nos ligam com a presença e o poder transformador de nosso Deus na vida estamos em missão vamos conquistar o mundo mas nessa pressa de conquistar o mundo nós esquecemos da coisa mais importante das nossas vidas que é o nosso relacionamento com Deus e muitas vezes nas nossas igrejas o que mais temos são programas atividades o que nós vamos conquistar o mundo nós vamos salvar o mundo nós temos programas mas não temos presença de Deus nós estamos na correria mas nós não estamos na presença de Deus o foco muitas vezes é no fazer para Deus e não o ser para Deus está muito mais no fazer para Deus do que o conhecer Deus está mais nas atividades do nosso foco mais nas atividades para Deus do que a intimidade com Deus e sem essa intimidade nós nos tornamos vulneráveis expostos e quando o mundo ataca nós vamos sofrer as pessoas do mundo nós ficamos como barcos no mar sem ângulos e o mundo vai nos levar e nós vamos ficar sem paz na tempestade nós vamos ficar sem tranquilidade e nós vamos ficar preocupados e ansiosos e o cristianismo protestante ou evangélico é uma fábrica de acidade eu digo isso porque só pense no nome nós somos protestantes 500 anos atrás nós começamos a existir como? protestando ah, não gostamos da doutrina da igreja católica nós não gostamos das práticas da igreja católica nós protestamos nós nascemos com essa visão e essa característica no nosso DNA protestar nós nascemos como um movimento de ativistas e quando nós rejeitamos práticas da igreja católica nós também rejeitamos coisas boas da igreja católica depois eu vou falar sobre isso mas por enquanto só quero afirmar que sim a igreja católica tem que ter algumas coisas boas uma das coisas boas que ela tem é uma certa é um fogo é um ensino é uma habilidade de ficar parado ficar quieto ficar em silêncio em silêncio e cultivar algum tipo de relacionamento com Deus nossa cultivação de intimidade com Deus tem a ver com a missão de Deus estamos em missão estamos em ação protestando ou salvando o mundo mas estamos fazendo alguma coisa as atividades mas tem outros fatores na vida espiritual da gente que nós acabamos abandonando e movimentos defensivos e reacionários como o movimento protestante eu sou eu tenho orgulho podemos dizer de ser um evangélico crente em Jesus Cristo mas esse tipo de movimento causa ansiedade se a gente não tiver alguma forma ou mecanismo de conter ou até impedir ou evitar a ansiedade as palavras que nós pensamos se alguém olhando de fora para nós ou nós mesmo falando sobre nós as palavras que nós vamos pensar evangelizar disciplar obedecer estudar sacrificar faça mais faça melhor faz mais melhor mas faz mais e faz melhor faça coisas essas são as características da igreja evangélica seja mais comprometido eu quero mas como? não sei faz mais ok tá bom as nossas vidas espirituais se tornam parecidas com as reuniões que nós temos com nossos diretores nossos nossa diretoria nossos investidores nós com Deus nossa vida espiritual acaba sendo aquela prestação de contas veja aqui Deus os números as métricas os sucessos eu fiz isso eu fiz isso eu fiz isso eu fiz eu tô fazendo vou fazer melhor como se nós tivéssemos que demonstrar para Deus que o sacrifício dele valeu a pena que nós merecemos o amor e sacrifício dele olha Deus a tua decisão foi boa ao ter me escolhido ao ter se sacrificado na cruz por mim olha olha o meu performance olha o fruto eu sou um cara bem sucedido Deus e tudo agora é para ti a nossa fé acaba se tornando uma fé ansiosa de performance e quando a gente não entregar para Deus o que nós achamos que deveríamos entregar para Ele culpa vou tentar vou fazer melhor Deus vou me esforçar mais Deus vou melhorar isso Deus a gente entra naquele ciclo vicioso ao invés de deixar Ele fazer em viagem de nós nós tentamos fazer mais nas nossas igrejas tanto quanto na sociedade nós temos normalizado a existência da ansiedade completamente especialmente nos últimos dois anos é tão normal que nós acabamos usando os mecanismos do mundo para resolver as nossas ansiedades o que foi normalizado e tem que prestar atenção porque eu vou voltar para a exceção o que foi normalizado é eu tenho eu vou uma vez por cima eu estou usando remédio e todo mundo recebendo remédio para resolver a ansiedade não é ruim necessariamente mas é a forma mais fácil que o mundo ensina para nós em vez de voltar para Deus e engajar Deus e falar Deus a paz de Cristo eu quero eu preciso Deus a tranquilidade que o Senhor oferece para nós é isso que eu quero não quero resolver com mecanismos humanos às vezes precisamos dos mecanismos humanos mas quando é a primeira opção alguma coisa está em casa vou citar um católico aqui posso? vou explicar esse postura nossa também de opa acho que não ele não pode porque considero que a vida espiritual é a vida do eu real do homem a vida desse eu interior cuja chama tantas vezes se deixa abafar sob as cinzas da ansiedade e da preocupação fútil considero que a vida espiritual é a vida do eu real do homem a vida espiritual espiritual nosso relacionamento com Deus a vida desse eu interior meu interior alma pensa espírito cuja chama tantas vezes se deixa abafar sob as cinzas da ansiedade e da preocupação fútil a grande tragédia para nós é que isso não tem que acontecer nas nossas vidas ninguém pode abafar a nossa vida espiritual a não ser que a gente deixe então a combinação a convergência desses fatores que temos falado pode nos levar a um lugar perigoso não saudável não seguro doente a gente chama isso síndrome de burnout estafa como aconteceu comigo em outubro do ano passado eu falo prego ensino muito sobre missões sobre liderança sobre negócios eu não sou psicólogo sou pastor mas não sei se sou um bom pastor eu quase fiz uma um mestrado em aconselhamento psicologia mas depois quando eu percebi a minha postura como pastor Deus me bateu na cabeça e falou você não é psicólogo não você não é conselheiro não porque a minha solução é a pessoa traz o problema eu vou ouvir vou dar três sugestões a pessoa vai embora semana que vem chega fala que não não consegui mas você fez as três coisas não então sai daqui passa as três coisas depois a gente vai conversar não então até isso justifica os bons pastores e psicólogos porque não é fácil o que eu estou dizendo é que a minha vida tem sido uma vida de otimismo e de vamos conquistar e de que sabe o que eu vou fazer eu vou contar um pouquinho da minha história eu vou contar algumas coisas mas por favor não pense que eu estou sendo arrogante não vou entrar em detalhes mas vocês tem que entender quem eu era para entender o impacto e como Deus tem sido muito bondoso para me trazer de volta para que vocês não façam o que eu fazia ao longo das últimas décadas quando alguém falava de burnout essa semana por acaso inclusive eu descobri um monte de livros da crossover organização que eu co-lidero mas que eu tinha dado um monte dos meus livros que eu achei inúteis para para crossover para biblioteca porque eu pensei alguém vai querer ler esse livro eu descobri um livro sobre burnout ou seja livro sobre burnout entra na categoria de inútil para mim um livro que alguém me deu na década de 90 e eu não li dei para alguém 10 anos atrás no summit vocês conhecem o summit leadership summit acho que 8 anos atrás tinha um pastor chamado Wayne Cordeiro não é brasileiro mas o sobrenome é e ele contava a história dele sobre burnout estafa e vários amigos foram falar comigo ah você tem que assistir é incrível é maravilhoso e depois ele escreveu um livro não tem que ler eu burnout ah interessante legal obrigado pela dica eu não tive intenção nenhuma de assistir eu ler aquele livro porque eu sou indestrutível sou intocável sou invencível nada mexe comigo porque a minha experiência até um ano atrás tinha sido assim e eu pensei sempre vai ser assim então para que vocês não façam eu estou olhando para você você é homem você tem biceps grande e você vai pensar esse cara o que ele está falando não tem nada a ver comigo eu sou homem eu aguento eu não sei como descrever uma mulher assim que aguenta também não é pelo biceps provavelmente quem sabe mas não faça isso não seja como eu de falar não, não preciso não quero não não desperdício de tempo que infelizmente eu fazia isso muito e paguei o preço agora vocês não tem que pagar o preço talvez vão aprender comigo em outubro do ano passado eu fui diagnosticado com burnout clínico e clássico se vocês já sabem alguma coisa sobre burnout você vai entender o que eu estou falando eu não sei se vocês me deram menos tempo do que eu esperava ou que eu falei mais do que eu esperava mas o meu tempo está esgotando muito rápido aqui vou começar a falar mais rápido ainda tá bom eu fui criado por um fuzileiro coronão dos fuzileiros americanos ele ainda é assim com 82 anos de idade fortão saúde tudo o foco da minha vida até agora tem sido saúde em todos os sentidos começando com saúde e física então lembra vocês vão dar risada eu não estou mentindo quando eu falo que durante a pandemia eu ganhei dois eventos de crossfit globais da minha categoria e idade ok não estou falando que eu sou o melhor do mundo e obviamente não sou mas fitness para mim quase virou um ídolo podemos dizer muita a minha identidade tinha muito a ver com fitness de manter saúde então faz parte da minha do meu DNA eu sempre fui muito acelerado no ensino médio nos Estados Unidos eu fiz quatro anos em três a minha faculdade eu fiz quatro anos em três enquanto isso eu acordava e limpava vidros no Burger King nos Estados Unidos depois eu fui para a faculdade ia depois eu ia fazer musculação depois eu ia entregar jornais depois eu ia entregar pizzas depois eu cheguei em casa umas horas da noite cansado mas estudava e depois repeti e no meio disso co-fundei uma agência missionária que hoje nós temos 250 pessoas estamos em mais de 30 países temos pessoas de mais de 30 países já plantamos mais de 3.200 igrejas entre povos não alcançados co-fundei o BEM Global sou co-líder da BEM Global o Matz que falou ontem estou vinculado com algumas empresas de missão empresarial sou professor universitário eu tenho tarefas importantes no movimento Lausanne da Aliança Evangélica Mundial isso não é arrogância por favor não me entendo mal só para entender o tipo de pessoa que eu sou que eu era a diferença entre sou e era é muito importante eu fiz dois doutorados no caminho e talvez mais importante que tudo a minha esposa é maravilhosa me aguentou quase 26 anos quase quer dizer ela ainda está comigo só não fizemos 26 ainda em outubro vamos fazer 26 tenho dois filhos um filho e uma filha maravilhoso ok entendem dá para entender um pouquinho do meu perfil eu sou invencível eu sou intocável se eu quero fazer eu vou fazer nada vai me impedir não vou cantar dois anos atrás começa a pandemia e eu invencível eu literalmente falei para mim mesmo falei para os outros eu não vou pegar esse maldito vírus não vou pegar não peguei ok essa parte essa parte foi a parte mais fácil o que eu não esperava pandêmico o que pandemia mas o aspecto político me abalava eu aos poucos eu fui me engajando nas conversas nas mídias sociais em debates falando é isso não é isso não é isso e política de forma geral também aqui no Brasil nos Estados Unidos outros países esquerda direita cara o processo começou assim então pandemia mas a parte política da pandemia piorou a minha situação vocês sabem do que estou falando né de entrar nessa bagunça de pandemia eu contra você não peraí mas somos amigos é mas eu uso máscara e você não usa essas coisas e depois vários problemas que aconteceram na minha vida profissional excelente problema eu saí do meu cargo executivo e fiquei só no conselho global e tem um executivo maravilhoso que ficou no meu lugar o meu cofundador mesma coisa nós dois saímos e temos dois executivos maravilhosos eu achei que eu ia me divertir muito na vida ajudando outras empresas ONGs em conselhos consultoria etc mas eu fiquei completamente perdido eu investi 35 anos na minha vida numa coisa basicamente crossover global e de repente não tenho mais aquilo a outra coisa que eu perdi foi a saúde eu me machuquei feio jogando futebol eu fiquei seis semanas primeiro hoje eu tenho 55 eu tinha 54 fui jogar futebol depois de 10 anos sem jogar sou burro essa é outra característica que eu tenho num dia frio sem fazer alongamento fiquei quase dois meses mal conseguindo andar e recuperando mas sem correr sem fazer musculação a semana que eu voltei a fazer exercício eu fiquei com herpes zoster nem sabia o que era e não é só aquela coisa superficial é um problema no sistema nervoso e dói para caramba mas é dor até os remédios fortes não fizeram nada eu parei de usar porque eu estava ficando grogue e sem aliviar a dor mais dois meses a semana que eu voltei para a academia ciática que é tão ruim quanto o epizófice eu nunca tinha experimentado nada disso eu fiquei seis meses sem fazer exercício o meu corpo se desfez em termos de hormônios essa parte fisiológica é importante nós temos que prestar atenção as mudanças fisiológicas podem nos levar ao burnout muito rápido a adrenalina começou a fazer no meu corpo o que endorfinas e dopamina e outros hormônios bons deveriam ter feito mas na ausência disso a adrenalina na adrenalina você está ligado o tempo todo e qualquer coisinha opa caiu no chão grande tragédia caiu no chão tudo fica grande e trágico descrevendo o que estava acontecendo comigo no ano passado em outubro eu e a minha esposa estávamos nos Estados Unidos trabalhando mas tiramos três dias para comemorar nosso 25º aniversário de casamento chegamos no lugar e eu falei agora eu vou descansar sem nem ter lembrado a última vez que eu descansei de verdade meu corpo falou você está brincando né meu corpo meu ser entrou em rebelião contra mim mesmo 11 horas da noite a minha esposa está dormindo perto de meia noite eu estou sentindo esquisito e de repente dores eu não sei o que está acontecendo eu passei a noite inteira acordado pensando eu estou tendo um ataque cardíaco os sintomas que eu tive reais físicos de ataque cardíaco mas eu pensando mas Deus eu passei a vida inteira mantendo meu coração justamente para não morrer de ataque cardíaco eu pensei mas eu eu ouvi falar que que burnout imita esses sintomas de ataque cardíaco ou seja ataque de ansiedade imita ataque de eu comecei a pesquisar Google acordado sofrendo pensando que crente sou eu sou um péssimo crente porque como que eu deixei a ansiedade do mundo fazer isso comigo e piorou a situação e depois no Google qual é a diferença entre ataque cardíaco e ataque de ansiedade nenhuma vá para o hospital e eu pensando tá bom se eu for para o hospital vou estragar nossa comemoração se eu morrer vai estragar mais ainda a nossa comemoração o que que eu faço a noite inteira lidando com essa coisa que eu nem acreditava que existia a minha esposa acorda eu falei aconteceu o seguinte ela falou ataque de ansiedade eu falei mas eu não sou susceptível a isso eu sou invencível ela falou ataque de ansiedade ela se formou em educação física ela é personal e ela sabe o que está falando falei tá bom liguei para meu médico ataque de ansiedade liguei para um amigo psicólogo ataque de ansiedade tá bom Deus eu acho que foi um ataque de ansiedade mas eu não sou Deus você esqueceu eu não sou susceptível a isso aconteceu uma a noite seguinte dormi bem porque eu tomei um remédio terceira noite a mesma coisa noite inteira acordado eu falei Deus agora deve ser um ataque cardíaco mesmo porque dois ataques de ansiedade repeti toda ok agora eu sei que agora eu estou chegando na coisa boa que é a aplicação aqui tá então vou por favor não faça aquele alarme de sai correndo porque tudo ficou pegou fogo eu vou terminar rápido não 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 eu poderia ter evitado tudo aquilo absolutamente mas o que eu descobri para recuperar a forma que Deus me trouxe de volta a saúde melhor do que nunca é a mesma coisa então o que eu vou falar agora você pode entender que fazendo já vai ajudar você evitar o burnout mas se você já passou por isso então faça o que eu vou sugerir para vocês eu estou falando com convicção faça isso vai levar você ou trazer você para uma nova vida de saúde em todos os sentidos e principalmente de intimidade com Deus então o que eu fiz soluções óbvias meu médico falou você tem que tomar remédio eu falei remédio é para os fracos agora eu entendi Deus eu sou fraco estou tomando remédio eu negociei com meu médico eu falei não não quero tomar aquilo é forte demais ele falou tem que tomar eu falei não mas a dose é grande demais eu quero tomar menos ele falou acho que você não entende como funciona aqui não é uma negociação eu sou médico falei tá bom mas eu também sei que meu Deus vai me trazer ele vai me restaurar então eu não quero que seja o remédio eu quero tomar menos ele falou tá bom estou tomando menos mas estou tomando cara para eu falar isso em público eu não estou envergonhado mais mas eu nunca teria falado um ano atrás sobre essa fraqueza de ter que tomar remédio o meu amigo psicólogo falou você precisa de psicólogo você precisa ser cuidado por um psicólogo eu falei mas psicólogo é para os fracos entendi sou fraco então não despreze os benefícios que Deus traz para nossas vidas através de psicólogos e médicos inclusive nessas áreas de vergonha Deus quer trazer cura e ele usa a ciência para fazer isso eu quero também falar das soluções mas eu acabei de ver que eu nem defini burnout para vocês eu presumi mas eu não quero presumir então burnout só para entender se você está tendo fadiga física emocional mental espiritual pode ser sinal de burnout se você está experimentando alterações de humor impaciência foi uma das minhas grandes irritabilidade um desejo de ficar sozinho naquela fase o ano passado eu queria fugir da cidade eu queria fugir de pessoas eu queria acampar no mato sozinho com os bichos e com Deus eu não queria ver gente eu sou extrovertido eu achei que o meu temperamento estava mudando o ano passado e não foi isso eu estava entrando em burnout se você está tendo dificuldade de concentração eu estava o ano passado eu percebi num certo momento que demorou eu demorei oito horas para fazer um projeto que normalmente demora quatro eu falei o que está acontecendo aqui mas eu não sabia isso foi antes da parte física acontecer falta de motivação eu amo o que eu faço mas eu queria a primeira vez na minha vida eu pensei 54 é cedo demais para aposentar do ministério isso é absurdo nunca saiu da minha boca isso mas eu estava seriamente ou eu quero mudar tudo se você está sem motivação e sem empolgação especialmente com respeito às coisas que você ama sintoma de burnout se você está tendo alterações físicas sono apetite sintoma de burnout se você está tendo vários fatores assim é bem provável que você está nesse caminho e não é uma surpresa pelo que eu falei antes sobre como nossa sociedade está hoje como a igreja está hoje então nós temos que evitar isso o que me me liberou foi quando um amigo meu eu dei uma palestra ele deu uma palestra depois eu estava nos fundos ouvindo ele ele falou nem tem 40 anos de idade ele mencionou que ele estava saindo da empresa atual para montar uma nova empresa depois alguém falou que empresa você vai abrir ele falou eu vou abrir uma nova plataforma para bem estar da alma porque o ano passado ele falando foi o pior ano da minha vida eu cheguei a escrever uma nota uma carta dizendo tchau para minha esposa e dois filhinhos um cara que você nunca teria imaginado pensando em se suicidar eu estava lá eu nunca pensei em me suicidar mas quando eu ouvi alguém falar isso em público Deus simplesmente na hora ele começou o processo de cura porque eu falei um cara falou isso em público um cara parecido comigo eu comecei a chorar isso foi o início da cura então hoje o que nós estamos buscando é aquela ficha que caiu eu não estou sozinho Deus quer trazer cura Deus vai trazer cura pode ser através da ciência pode ser principalmente através do corpo de Cristo e da intervenção direta do Espírito Santo então o que eu aprendi rapidamente três coisas praticar oração contemplativa nós somos ativistas a minha hora silenciosa nunca é silencioso eu não paro antigamente a minha hora silenciosa foi o primeiro projeto do dia a lista de tarefas ler a Bíblia orar tem mais alguma coisa Deus vou anotar algumas coisas que eu aprendi hoje legal vou embora cura é ficar parado na presença de Deus oração contemplativa é ficar tanto tempo calado quanto falando então oração contemplativa pode ser uma oração que alguém inventou pode ser pai nosso pode ser às vezes no meu cansaço na fádiga no burnout eu não tinha nem condições de fazer aquela oração evangélicos nós gostamos de fazer o que? ah alguém já escreveu oração que isso? não eu vou ser inovador vou ser pioneiro na minha oração eu tenho controle do que vai sair da minha boca então Deus vai 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 orando eu não tinha condições de fazer isso então eu tinha que pegar orações já escritas e depois ficar calado sabe o que acontece? Deus fala ele realmente fala oração contemplativa tem alguns livros talvez você vai achar livros escritos por católicos cada vez mais nós temos evangélicos bons também escrevendo sobre esse assunto então busquem estudem a ideia de oração contemplativa é uma experiência de intimidade com Deus é um tempo de espera Deus fale comigo e depois fica calado se ele não falar direito dele mas você vai ficar muito surpreso porque ele vai falar muito mas o que você espera coisas que você não esperava oração contemplativa você está olhando para Deus olhando para Cristo esperando ele falar para você você está lembra João evangelista escreveu as palavras de João apóstolo João batista quando ele falou em João 3 30 me ajudem ele tem que crescer e eu preciso diminuir oração contemplativa é isso eu opa eu estou aqui embaixo Deus é grande contemplar é fazer menos para que Deus possa fazer mais segunda coisa é honrar o princípio do sábado eu não sei quantas vezes ao longo de 35 anos eu preguei sobre o princípio do sábado mas eu estava desobedecendo a Deus porque eu não honrava esse princípio no burnout no ano passado outubro eu saí cedo no frio na escuridão clamando para Deus mostrar para mim as lições que ele queria que eu aprendesse não queria jogar fora essas lições importantes e ele falou lembra aquela oração que você faz mais ou menos uma vez por ano sem muita vontade eu falei sim ele falou eu estou respondendo a oração foi assim Deus a minha vida corrida assim eu eu não sei se é pecado mas o casamento está bem família está bem tudo que eu faço está indo bem eu acho que eu estou bem de saúde mas eu estou eu preciso descansar eu acho que não mas se é pecado me fale Deus falou eu estou falando é pecado você não está honrando o sábado o princípio do sábado 24 horas por semana sabe como eu recuperei eu me recuperei tão rápido por causa disso eu simplesmente abandonei toda a tecnologia não é sempre os mesmos 24 horas por semana mas é 24 horas por semana desligado com a minha família honrando a Deus e honrando o princípio do sábado como que a gente faz isso nós vamos primeiro deletar em Deus o princípio do sábado o primeiro é ficar focado em Deus receber o que ele tem para nós deletar nele falar para ele o que ele é para nós glorificar exaltar o nosso Deus Agostino falou que nossos corações estão inquietos até que descansem em Deus e esse momento de descansar em Deus é um momento de intimidade com Deus onde ele preenche todas as nossas necessidades de espírito de alma nós vamos deletar também nos outros especialmente familiares e bons amigos esse tempo é precioso o problema para mim antes foi uma sensação de culpa eu não mereço descansar por 24 horas eu não mereço ficar lá brincando com a família ou passando tempo com amigos porque ainda tem gente morrendo indo para o inferno não foi tão exagerado sim mas foi mais ou menos essa postura ainda tem coisa para fazer Deus falou então você vai fazer muito mal tudo aquilo se você não cultivar intimidade comigo e com os outros e primeiro deletar na criação de Deus esse aspecto foi uma grande novidade para mim e eu amo a criação de Deus mas eu não parava nunca para falar olha aquele pôr do sol maravilhoso hoje eu sou muito mais capaz de fazer coisas assim então como que você vai fazer faz essas três coisas deletar em Deus os outros e a criação você vai fazer o sábado normal 24 horas por semana e você vai fazer micro sábados e macro sábados micro sábado é cada dia parar por cinco minutos parar por um minuto de vez em quando eu tenho três vezes por dia vai me alertar aqui que pare para orar e às vezes eu falo Deus eu não sei o que orar nesse momento quer falar alguma coisa eu fico calado descansando o corpo alma espírito mente e comunicando com Deus micro sábado o macro é férias eu não merecia férias o que eu falava para mim mesmo por 35 anos quando eu contei para um grupo de empresários que eu encontro todo mês final de dezembro 2019 eles falando vamos para a praia vamos ficar um mês na praia vamos ficar duas semanas minha vez eu e a minha esposa vamos ficar três dias na praia eles deram risada falaram três semanas né eu falei não três dias eles falam que isso e eles tinham razão eu achei que eu não merecia mais do que isso aproveitem sem culpa as férias última coisa nós vamos terminar aqui abraçar a nossa identidade em Cristo abraçar fique fique maravilhado nisso agora eu realmente preciso terminar então não vou entrar em detalhes depois leiam o capítulo 1 de Efésios até pelo menos versículo 14 para entender quem somos em Cristo e quando a gente entende quem somos em Cristo nós somos adoradores de Cristo nós começamos a entender também a nossa paternidade e para mim não vai ser igual necessariamente para vocês mas nesse processo eu comecei a perceber que eu tinha um receio de lidar com Deus como meu pai mal usava a palavra era Senhor Deus era Jesus ou Espírito Santo mas eu mal orava pai e muito com certeza papai paizinho ah não eu tinha uma postura contra não porque ele é tão grande e glorioso e poderoso e santo como que eu vou chamar ele de papai nessa experiência eu não abandonei a primeira postura mas abracei uma nova eu entendo muito melhor o amor que Deus tem por mim nós temos que abraçar e ficar maravilhados nisso ele tem presentes que ele quer dar para nós para nosso próprio bem e não é pecado pedir presentes do nosso pai para nosso próprio bem eu só pedia se eu tinha como abençoar uma outra pessoa eu queria ser uma benção e Deus falou mas eu amo você e posso ser uma benção na tua vida não precisa pensar eu só quero abençoar você abraça a paternidade de Deus vou terminar aqui nesse evento em maio eu falei algo parecido provavelmente não demorei tanto me perdoem não provavelmente eu demorei tanto também eu entrei na quinta que começou noite eu ia falar só na sexta eu não estava bem ainda as vezes eu tenho aqueles dias ruins eu não estava bem então eu entrei eu achei um dos poucos lugares que tinha três assentos vazios então eu entrei no meio para ter um assento vazio dos dois lados tinha alguém lá e alguém lá mas eu estava todo mundo adorando a Deus eu ajoelhado sentado assim e simplesmente falando Deus meu pai eu não estou bem eu odeio isso pai pai eu preciso a minha oração eu preciso saber que tu estás comigo eu raramente oro assim eu preciso sentir teu abraço foi a primeira vez da minha vida que eu orei assim sabe quem estava sentado aqui foi o Sidney eu orei assim cinco segundos no máximo Sidney está aqui tá mas ele invadiu meu espaço pessoal eu sou gringo respeite o meu espaço pessoal ele entrou naquele espaço vazio era aquela os assentos de auditório que ficavam assim então tinha um espaço ele pisa nesse espaço fez assim me deu um grande abraço cinco segundos antes eu falei Deus eu preciso sentir o teu abraço Deus falou tá bom mandou Sidney me deu um grande abraço ele não falou nada voltou agora eu tô começando a chorar mais cinco segundos Sidney invadiu meu espaço pessoal de novo fez assim ele falou essa vez ele falou Deus quer que você saiba que ele está contigo agora agora sim eu perdi as duas coisas que eu pedi naquele momento Deus respondeu isso não deveria ser exceção o normal de relacionamento com Deus deve ser assim se você entender tua identidade e a paternidade de Deus se você honrar o princípio sabático sábado e se você praticar oração contemplativa pela graça de Deus você não vai ser a próxima pessoa que na frente falando minha experiência de burnout você não vai e você vai ter mais intimidade com teu pai celestial você vai ter mais vida plena aquela vida que Jesus prometeu então eu ia fazer mais uma dinâmica não posso eu amo vocês como irmãos em Cristo eu estarei pedindo para Deus trazer cura onde tem que trazer cura e que ele poupe a maioria de vocês desse tipo de experiência mas caso você está passando por isso já passou por isso acho que vai passar por isso vem falar comigo fala com a liderança que esse tempo aqui é de administração também não só de palestra então nós temos intervalos temos refeições temos momentos de administração vamos todos sair daqui bem com Deus e com saúde em todos os sentidos aplausos e com saúde e com saúde